Fala gente, tudo bem? Jones aí com mais um vídeo e hoje vamos falar um pouquinho sobre o processo da trajetória que nós estamos aí traçando para realizar os nossos sonhos. Então não esteja focado no resultado, na linha de chegada, mas esteja focado em se desenvolver com o percurso que você está trilhando até chegar no seu objetivo, até chegar na linha de chegada. Muitas das vezes você pode até não chegar onde você quer, mas de tudo que você aprendeu nessa trajetória, nesse percurso para tentar alcançar a excelência, para tentar alcançar suas metas, seus objetivos, você pode ter certeza que dinheiro nenhum vai pagar todo o conhecimento que você adquiriu nesse processo de estudos, de dedicação, de noites em claro, buscando conhecimento, buscando autodesenvolvimento. Então pessoal, o que eu tenho para dizer hoje para vocês aqui é que você esqueça o dinheiro, o dinheiro ele é somente consequência. Não, mas como que você está falando isso? Você fala muito sobre dinheiro, realmente eu falo muito sobre dinheiro, mas busque evoluir, busque realmente se tornar uma pessoa melhor, para que quando você for colocado à prova, você venha ter jogo de cintura e saiba realmente como sair daquilo, mas com as palavras e atitudes certas. Que você não venha viver somente de aparência ou queira se tornar uma pessoa bem sucedida para viver de status, mas que você venha ser um humano mais evoluído. Que através da sua vida, outras pessoas possam se inspirar, se espelhar em ver o quanto você evoluiu. Muitas pessoas que cresceram com você, elas acabam criticando ou falando alguma coisa, porque elas não conseguem entender como que duas pessoas que cresceram no mesmo lugar, você evoluiu, você cresceu e ela continua no mesmo lugar. Então essa é a questão. Então não tem como se falar assim, ah, fulano, lá, não sei que lá, não. Às vezes, aquela situação tóxica que está tendo na sua vida, aquela situação ruim, está acontecendo por pessoas que estão próximas a você. O que você tem que aprender é a ver e enxergar quem não está te aplaudindo quando você vence. E quem realmente está junto com você nos momentos de alegria, de sucesso que você consegue conquistar nessa trajetória na sua vida. Fique atento a isso. A diferença não é você querer ser mais que alguém ou você querer competir com alguém. No final, a competição é você contra você mesmo. Porque quando você deita a cabeça no seu travesseiro, só você sabe o que passa dentro da sua cabeça. Eu estou falando algo que eu vivi na minha vida. Então eu aprendi muito nesses quatro anos pra cá. E eu busco estudar, eu busco evoluir, eu busco ler, eu busco assistir alguma coisa, uma palestra que venha trazer mais conhecimento e sabedoria pra minha vida. Então eu aconselho vocês a buscar evolução como pessoa, primeiramente. O resto ele vai ser consequência, trabalho, relacionamentos e tudo mais. Mas busque-se evoluir pessoalmente, internamente, porque a mudança acontece de dentro para fora. E é um processo árduo, é um processo demorado. As coisas que realmente são sólidas, elas levam tempo pra acontecer. Então se você está caminhando, está difícil, dá vontade de desistir, significa que você está no caminho certo. A questão é você realmente fazer com muito amor e muita dedicação as coisas que você está fazendo. Então você tem que ficar atento a isso pra aprender com tudo o que acontece na sua vida, com todas as dificuldades que acontecem. Eu vou aprender, eu vou tirar algo de bom e eu vou continuar. Eu não vou desistir. Então, como que você está aproveitando as 24 horas que você está vivendo? O que diferencia você de pessoas de alto valor, pessoas de outro nível, é o aproveitamento do dia. Todos nós temos 24 horas. Mas o que vai diferenciar a longo prazo o sucesso que cada um de nós teremos, é como nós estamos aproveitando essas 24 horas. Muitos final de semana vão pra balada, outros estudando e se desenvolvendo. 5, 10 anos, a gente vai ver os resultados. Sucesso pra você, tamo junto. E a gente se encontra num próximo vídeo, pessoal. Aquele abraço e tchau, tchau.